Até mais. 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 oi. 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 conseguiu. o áudio. o jogo está rodando. Lá na outra cena. conseguiu. conseguiu. abelindo. é. risadas. elezam para cálo. pra lá. aqui. é. Canagún. que tem aí. famosa. é. é. Nacoruru Nacoruru O porto sumiu Não Nacoruru Vai jogar Vai jogar Agora sim, Danagoshi Gema. Gente, tá? Só me dá guarda não por você, não por muito tempo. Agora pode, né? Pode. Oi, aí, agora sim. Agora sim, todo mundo ouvindo a gente aí, né? Ó, torcida, Kerian Gonaco. Opa, correu ali, abraçou o vento, foi punido. Por enquanto, Danagoshi reagindo muito bem. Hum, tomou um desarme. Nossa, já estourou no primeiro round já. É, na coroa sem barra. Não, 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 não. Nossa, boa esquiva. Será que era um deflete que ele errou? Nossa, olha só. Tá na goste, tava na vantagem. Mas agora quem tá na vantagem é o Germo. Apesar da pressão, o Germo tá fazendo um jogo defensivo muito eficiente. Foi agarrado ali, tá no canto agora. Vai ter que ter... Ó, agarrado de novo. Ô, usado. Ô, você não fala de novo. Ih, Nitsuho! Ih, Nitsuho! Ih, Nitsuho! 3002222222. E German praticamente com o mesmo life lead Nossa, fez o dash c Ai, sem punição Tomou a média Nanaguchi pulando, não pode pular Ajuda-se uma das melhores médias no alto do jogo Foi de média E é isso 1 a 0 então Bela administração de espaço aí Que o German fez nessa partida Já ganhando seu primeiro ponto Eles deveram continuar com o mesmo? Desveio dos personagens? Managoshi tranquilo, tentando não ceder para a defensa do Jubei, mas por enquanto o Jero ainda na vantagem. Unido bem. Puxando. Enquanto isso. Mais pressure do Tanalushi. Esse negócio está agindo muito bem. Pode ser. Vai lá. Nossa, olha só esse Jubei. Nossa, tudo do neutro. Ele não fez nada. Dois overhead seguidos, jogando igual um maluco. Tô brincando, tô emitendo zero aqui. Olha só que cara de pau. Tomou um pouco. Nossa senhora, tomou low. Mano, esse low é muito bonito, velho. Você está de longe assim. Ele espera um low nessa velocidade lá na correria. Dessa vez agora. Tá bom, ele acabou com o jogo. Realmente, com menos de mais. O cara parece que tem uma boa parte do low. Não sei se é difícil, mas... Parece mais corporesta também. Aperto agora. E logo o mid debaixo. Sim. Nossa. Nossa, que cortada do agir agora. O cara estourou barras. Nossa, que ousado esse German, velho. Nossa, que ousado esse German. Era agora. Ah, meu Deus. Isso. Muito tenso. Trade no alto foi bom para o German. 2x0 para o German. 2x0 para o Gemma, é o ponto, hein? Agora é o ponto, hein? Gemma 2x0 O Tanagoshi está impressionando Eu reparei, em cada partida O Tanagoshi está botando muito jogo Mas o Gemma invoca as punições Ele está conseguindo fazer a diferença na partida Ele está fazendo o ponto Como o Gemma, ele tem um ranger O Tanagoshi se arriscado um pouco nos gols Ele acabou aproveitando muito Para a oportunidade Acho que os gols estão jogando bem pra caramba Mas não assiste Está vendo? É esse método de surpresa É muito surpresa Vai para o design Ah, ele errou o comando Nossa, boa gente Caramba Nossa, boa gente Defeito low É, met point Para o Gemma Gemma e para a grande Sai, mano De novo É o dono do jogo, né? Vou pegar o jogo Overhead Caramba, a gente tinha pegado Mas tem uma Mahaha lá em cima Caramba, pegou E aí E aí E aí E aí Pois é, eu tô pensando nisso também Seria um deflex E agora tá na gosta, a situação delicadíssima Delicadíssima, a situação do Tanaguchi Nossa, bom a Air Trot do Tanaguchi Iiii, agora nas costas Agora O quê? Boa partida aí Parabéns aí pro Germa Que tá na Grand Final Germa 3-0 no Tanaguchi Agora vamos pra Losers Uramesh de Dimokop Uramesh de Dimokop Os jogadores se cumprimentam, tem uma amizade muito grande Na cena né Amizade muito grande na cena Os próximos jogadores já vão chegando Opa E aí Brian, beleza? Ó Pode acompanhar a bracket aí Germa na Grand Final Então Agora a gente vai ter aí o de Dimokop E GB GB não, Uramesh né GD não, Uramesh Errando o nome aqui Dos jogadores aqui Vamos ver Vamos ver Prevejo Prevejo que a luta vai ser Amacusa contra o Shizumaru Mas não sei ainda né Vamos ver quem que eles vão escolher Configurando controles ainda Configurando controles ainda Didi Mokop concentrado O Uramesh também O Uramesh também sério né Agora a chamada para a Habri Para o Grupo Universo Jogadores ainda arrumando aí os controles né E obrigado a todo mundo que está conosco E os 22 espectadores Acompanhando aí o Samurai Shodown Aqui do Bata Coliseu 2022 Aqui em São Paulo Ajuda 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 a gente a divulgar aí ó Samurai Shodown Manda um link para todo mundo Já estão na tela de configuração de controles Vou passar para a tela deles aqui Começando aí a partida Até a próxima Mas o que você quer? Ajuda Associação de Domain Associação de Domain Fazenda O que você quer conseguir? Tensão de vós Escrever mesmo em o e a macrô o 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